Se você precisar de um amigo, eu estarei aqui. Se você precisar de um amigo, eu estarei aqui. Se você precisar de um amigo, eu estarei aqui. Se você precisar de um amigo, eu estarei aqui. Se você precisar de um amigo, eu estarei aqui. Se você precisar de um amigo, eu estarei aqui. Se você precisar de um amigo, eu estarei aqui. Se você precisar de um amigo, eu estarei aqui. Se você precisar de um amigo, eu estarei aqui. Se você precisar de um amigo, eu estarei aqui. Se você precisar de um amigo, eu estarei aqui. Se você precisar de um amigo, eu estarei aqui. Se você precisar de um amigo, eu estarei aqui. Se você precisar de um amigo, eu estarei aqui. Se você precisar de um amigo, eu estarei aqui. Se você precisar de um amigo, eu estarei aqui. A gente trabalha na backstage, que é muito importante para nós. Por favor, coloque suas mãos juntos. A gente trabalha na backstage, que é muito importante. A gente trabalha na backstage, que é muito importante. A gente trabalha na backstage. A gente trabalha na backstage, que é muito importante. A gente trabalha na backstage, que é muito importante. A gente trabalha na backstage. 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 A gente trabalha na backstage.